É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Pruxas irão voar Oi Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira Mas isso é o Léo da 17, sucesso pra mulherada O DJ Léo da 17, que vai mandar pra tu O DJ Teixeira, que vai mandar pra tu Mimim, como é chata, em gaceta no piro Mimim, como é chata, em gaceta no piro Mais sataninha, safada, e chegando que a gente gosta O Léo da 17, vai botar dentro da sua chata O DJ Teixeira, vai botar dentro da sua chata Mais sataninha, safada, e chegando que a gente gosta Mais sataninha, safada, e chegando que a gente gosta O Léo da 17, vai botar dentro da sua chata O DJ Teixeira, vai botar dentro da sua chata O DJ M, vai botar dentro da sua chata Botar dentro da sua chata Bota dentro na sua chata Me, me, como é chata, ainda senta no pirô Vai sentar de uma safada e chegando que a gente gosta O leão da 17 vai botar dentro na sua chata Vai sentar de uma safada e chegando que a gente gosta Vai sentar de uma safada e chegando que a gente gosta O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O DJM vai botar dentro na sua chata Bota dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata O leão da 17 vai botar dentro na sua chata